As novas normas de emissões começam a valer a partir de 1º de janeiro de 2022. O que isso impacta na tua vida e como é que vai ser a comercialização de carros a partir deste momento e principalmente o teu carro usado? Será que vai ser afetado por isso? Esse é o Fala Aí, o quadro que a gente responde a sua dúvida de forma mais completa e em vídeo. Fala Aí, meus amigos, hoje eu vou explicar de uma forma mais simples o que muda efetivamente com a tão temida Proconv L7 ou também chamada de PL7. Basicamente a norma regulamentadora para emissões de carros leves. Para quem não sabe, veículos pesados como caminhões e ônibus tem a Proconv 8. Então são normas diferentes, até porque os veículos também emitem gases de forma diferente. Bom, eu já vou deixar de cara dito para vocês que tu que tem um carro usado, seja lá qual for o ano, até 2021 não é afetado em absolutamente nada por essas normas. Essas normas são colocadas para veículos fabricados a partir de 1º de janeiro de 2022. Ou seja, se tu está pensando em comprar um carro usado, se o teu carro já não serve mais para a tua necessidade se a tua família cresceu, se tu precisa de um carro mais econômico, cadastra ele lá na autotroca.com.br É um aplicativo que veio para revolucionar a forma com que a gente troca carro. Afinal de contas, na maioria das vezes a gente tem um carro para dar na troca e tu sabe, né? Quando tu vai negociar com um lojista, uma concessionária, seja lá o que for o teu carro é sempre desvalorizado e alguém acaba lucrando em cima disso. A autotroca veio para simplesmente acabar com este problema. Ela permite com que tu fale diretamente com os possíveis interessados no teu carro que tenham um outro carro com a tua necessidade. Ou seja, te cadastra lá, tenho certeza que tu vai gostar, até porque é de graça e pode ficar por tempo indeterminado. Bom, mas vamos lá. O Proconv, obviamente, vem regulamentando as emissões há muitos anos e justamente porque a gente sabe que o planeta precisa da nossa ajuda, né? A gente não pode simplesmente ficar poluindo ele, senão vai ficar um lugar inviável para nós. E como acontece na maioria das vezes, as normas novas que chegam para nós, elas são muito mais rígidas. Elas exigem que tenham menos emissões. Eu não vou entrar no detalhe de quantos miligramas pode, percentuais e tal, até porque senão fica muito confuso. O fato é, o que mudou basicamente nesta PL-7? Sim, os níveis de emissões ficaram mais difíceis de se atender nos motores novos. E acho que a principal mudança que eu vi ali foi que quando ele fala em combustível evaporado. O que é combustível evaporado? Vocês já passaram perto de um carro velho e sentiram aquele cheiro de gasolina evaporando? Fusca, Opala, Chevette, isso é bem comum, né? Isso é combustível que está no veículo, seja no tanque, seja nas linhas de combustível, seja no carburador ou no sistema de injeção. E ele acaba evaporando para o meio ambiente. Pois bem, os níveis já eram muito mais apertados que na época do Fusca, Opala, Chevette, Brasília, essas coisas assim. E hoje ele era medido da seguinte forma, ele podia evaporar até 1,5 gramas em um ensaio de 2 horas. Ou seja, bota o carro em uma cabine fechada e mede o quanto evaporou de combustível. 1,5 gramas era o limite máximo. Agora, passou para 0,5 gramas em 48 horas. Ou seja, o teste ficou muito mais rígido. E isso os fabricantes realmente vão ter uma dificuldade enorme em se adaptar. Porque daí envolve tanque de combustível novo, linhas de combustíveis mais novas, canister, que é o separador de gases que saem do escapamento e tal. Escapamento não, desculpa, lá na admissão e tal. Que ele filtra o combustível antes de mandar os gases para o meio ambiente. Tudo isso ele realmente tem que aprimorar e vai ser um pouco mais difícil. Tem até alguns veículos, já que o tanque de combustível era feito de um plástico tão simples, mas tão simples, que eles tiveram que reforçar o material, botar outras camadas de plástico, porque afinal de contas, não sei se você sabe, mas o plástico ele é meio permeável, né? Até gosto de citar isso, a indústria cervejeira demorou muitos anos para colocar a cerveja em garrafa PET. Porque justamente o plástico ele deixa passar alguns gases, ele não é totalmente vedado, que nem metal, por exemplo, ou mesmo vidro. Então as fabricantes estão tendo que reforçar os seus tanques de combustíveis, e alguns carros perderam capacidade de combustível justamente porque o tanque ficou mais reforçado. Outra grande modificação que eu vi foi com relação aos veículos movidos a etanol. Aí eles mudaram a legislação para ficar muito parecida com a legislação vigente na Califórnia. A Califórnia, para quem não sabe, é o estado do mundo mais exigente em emissões. Ou seja, ficou bem mais complicado com relação a isso. E o que mudou? Antes, um dos principais fatores era a emissão de metano. Só que metano é uma coisa que é gerada apenas com gasolina. O etanol, por exemplo, que é um combustível orgânico, não gerava metano. Então eles colocaram a geração de gases orgânicos não metanos junto com a geração de NOX, que é aquele nitrogênio oxidado lá e tal. Não vou entrar nesse detalhe também. O fato é que, para veículos a etanol agora, o número vai ser mais difícil de atender. Isso é fato. E o ensaio também mudou, né? Agora eles têm que medir duas vezes com gasolina, duas vezes com etanol, e duas vezes com abastecido metade gasolina, metade etanol. Justamente para validar os números que foram impostos pelo PROCONV. Ah, e tem uma outra alteração que eu também achei muito interessante. A validação dessas emissões agora tem que ser, obrigatoriamente, por 160 mil quilômetros na PROCONV L7. Isso significa que eles dobraram o período de análise. Antes era até 80 mil quilômetros. É claro que os caras não rodam 80 mil quilômetros, eles vão analisando o desgaste do motor. Isso por quê? Porque o motor, com o tempo, ele acaba se desgastando. Então desgasta anel, desgasta os sistemas de tratamento, catalisador, tudo isso tem uma certa vida útil. Que agora os fabricantes têm que adaptar para durar, no mínimo, 160 mil quilômetros para continuar atendendo as normas de emissões. Eu acho isso ótimo, afinal de contas a gente sabe que um carro roda muito mais do que 80 mil quilômetros hoje em dia. Os motores duram mais que isso, os carros duram mais que isso. Então, está certo, tem que ser feito desta maneira. E até vem uma curiosidade aqui. Eu disse que não ia falar muito da P8, para veículos pesados. A P8 ficou ainda mais difícil para os caminhões. Antes a validação era 160 mil quilômetros. Agora passou para 500 mil quilômetros. Ah, e tem mais uma outra alteração na PL7 também, que eu achei muito interessante. Vocês lembram do esquema do Dieselgate? Se vocês não lembram, eu vou falar rapidinho aqui. Foi um problema lá que deu com a Volkswagen lá fora, nos Estados Unidos. E depois de acontecer na Europa também, até aqui no Brasil também foi afetado. Onde eles fizeram um software que, enquanto o carro estava em medição de laboratório, os veículos a diesel, ele emitia uma certa quantidade de poluentes. E na vida real era muito maior. Para evitar esse tipo de atitude, a PL7 agora prevê que os testes de emissões têm o que acontecer também na vida real, andando no dia a dia com o carro. Eu achei isso sensacional. Tá, beleza. Mas e se isso não afeta a gente na questão dos carros usados, o que afeta no nosso dia a dia, nos nossos carros? Bom, obviamente, vocês devem imaginar que os carros vão ficar um pouco mais caros. Eu acho que a gente não vai acabar sentindo no bolso isso, tá? Por quê? Porque os carros estão subindo tanto de preço por causa de outros componentes que os componentes de emissões, ou melhor, os componentes que são afetados devido às novas regras de emissões, não vão pesar tanto assim nessa conta. Mas se a gente não estivesse vivendo essa hiperinflação, eu chamo de hiperinflação porque é um absurdo que está subindo o preço dos carros. Não é uma hiperinflação, mas eu chamo assim. Eu diria que a gente não sentiria tanto esta... A gente sentiria mais o impacto. Hoje a gente não vai sentir tanto justamente porque está subindo independente da norma, né? Mas aí vem um outro ponto. A PL8, que entra em janeiro de 2025, ela é muito mais rígida do que a PL7. Então isso significa o fim do motor a combustão? Não. E aqui eu achei bem legal. A PL8, ela prevê um crédito de carbono para as corporações. Ou seja, se o fabricante do veículo, ele produzir e vender mais carros elétricos, que são zero emissões, ou carros híbridos que estão bem abaixo dos níveis de emissões da PL8, ele se acredita de carbono para vender veículos que não atendam aquela norma PL8, mas atendam a PL7. Esse vai ser o mínimo exigido, tá? Ou seja, aquela norma que vale a partir de janeiro de 2022. E com isso, então, eu acho que os motores que vão resistir a partir do ano que vem vão ter uma vida útil bem maior. É justamente por isso que algumas montadoras estão investindo em motores novos e estão colocando ainda os carros a combustão. Afinal de contas, a gente sabe que o veículo elétrico é muito bom de andar, ele é muito gostoso, porém precisa de um investimento muito alto, principalmente na questão da infraestrutura de recarga e geração de energia. Algo que não depende só da iniciativa privada. E só para finalizar, eu queria fazer alguns comentários. Vocês perceberam, por exemplo, que a Jeep colocou no Commander e no Compass um motor a diesel que agora usa o Arlo 32? Pois é, ele usa o sistema SCR, que emite muito menos poluentes que o sistema antigo, que era o EGR, justamente para atender essa norma. Mas vocês devem ter percebido também que ela não colocou no Renegade este motor. Ela continua utilizando o motor com EGR. É provável, e eu não estou dizendo que isso vai acontecer até porque eu não tenho essa informação, mas é provável que o Renegade a diesel não seja comercializado o ano que vem, a não ser que eles apresentem o Renegade com estas alterações até o final deste ano. O motor atual provavelmente não atende as novas normas, e por isso que eles colocaram no Compass e no Commander, que são dois carros que eles entendem que vende bem a diesel. O Renegade nunca vendeu tão bem assim na versão a diesel. Em contrapartida, ela já disse claramente que vai trazer o Renegade híbrido, e esse sim vai atender as novas normas, e com certeza, no meu ponto de vista, vai ficar no lugar do Renegade diesel. Mas não é só a Jeep que está fazendo isso, tem várias outras montadoras. Vou pegar o exemplo aqui da Fiat, que lançou o Pulse com motor 1.3 com dois cavalos a menos que o Argo. Vocês perceberam isso? Pois é, a gente percebeu. E o motivo é bem simples, esse motor do Pulse já está adequado à PL7, o do Argo ainda não. O que vai acontecer? O Argo, fabricado a partir de 1º de janeiro de 2022, vai ter a potência do motor reduzida em dois cavalos também, para ficar exatamente igual ao do Pulse. Está aí os Argos produzidos até o final de dezembro. Bom, ele pode ser vendido até março de 2021. Isso vai acontecer também com o Hyundai Creta 1.6, aquele Active. Ele também atende a PL6, mas não vai atender a PL7. E a Hyundai está produzindo carros até o final do ano e depois vai chegar lá para frente e vai ter que descontinuar este tipo de modelo. Meus amigos, o que eu quero dizer é o seguinte. Vai ter muito carro que não vai atender as normas para o ano que vem. Muito eu não sei, mas alguns carros com certeza não vão atender a norma no ano que vem. E é possível, eu sei que o mercado está completamente maluco e está faltando carro nas concessionárias, mas é possível que fiquem alguns carros sobrando justamente porque era a norma antiga. Então a minha dica é, se você está pensando em comprar um carro novo, zero quilômetro, que seja interessante nesse ponto, a partir de janeiro, fevereiro, até metade de março ali vai ter coisa muito boa na concessionária que eles vão estar precisando meio que liquidar porque eles vão ser proibidos de vender logo em seguida. Ou seja, é a lei da oferta e da demanda, né? Uma coisa que faz tempo que a gente não vê a nosso favor. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos as modificações mais importantes dessa norma de emissões. Eu acho que toda norma que fica mais rígida e que vai ajudar o meio ambiente também é bom para nós, mas é claro que isso afeta um pouco a nossa vida e dessa vez eu acho que ela não vai ser o principal responsável pelo aumento dos custos dos veículos. Se tu tiver mais alguma dúvida ou pergunta, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. Na medida do possível, eu vou trazer para vocês no próximo domingo, desde que, claro, seja prangente uma grande quantidade de pessoas. Valeu, galera! Mas, Chê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente tá gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá!